E eu não sei porque que eu vi que essa ideia de voltar com o saque Galera, eu vou deixar essa com vocês Respondam aí pra mim É só porque meu cabelo tá colorido e vocês acham que eu sou gamer? Escreva os roteiros tudo à mão porque não tem impressora Eu moro aqui Saque de número 60 no ar 60 anos de saque pra vocês, sacanagem Ia ser bem esquisito Devo confessar que tá difícil, galera, fazer o saque uma vez por semana Porque o Regra Nova é o canal que menos cresce no YouTube mundial E de repente a gente fica sem comentários pra comentar E aí eu lembro porque que saque acabou da última vez Já decidi, vou fechar esse canal, vou abrir um hotdog E os segredos também, tá? A gente tá sem episódios novos, não porque eu não queira fazer Mas é porque falta ali a matéria-prima Não tem segredos novos, vou ter que começar a inventar Iani? Oi! Eu vou responder só assim agora, todos os comentários O bom é que se você virar Ficou um belíssimo 10 Galera, vocês são 10 William125677 Saudades do saque, batata Vocês vêm com esse bingo alimentício Cada semana aqui, vocês soltam o nome aleatório de um alimento Esperando sair um ganador, né? Será que engrena dessa vez? Porque um saque por ano é zoado É, como eu falei, o saque esteve fora do ar Por falta ali do elemento base Da commodity principal E eu não sei porque que eu vi com essa ideia de voltar com o saque Porque o Hagranove tá assim pior que nunca Nathan Carneiro Faz um vídeo falando mais sobre você Você é super interessante Ah, muito obrigada Eu tenho um vídeo aqui, 50 fatos sobre mim Mas se vocês quiserem eu posso fazer outro vídeo mais 50 fatos sobre mim Sacanagem, eu não tenho tanto fato assim Eu vou deixar um card aqui em cima E o link na descrição Pra quem ainda não viu E o YouTube, intrometido como sempre Deu ideia de respostas Irei fazer sim Farei em breve Sugestão anotada Obrigada, YouTube Que tal levar meu vídeo pra mais pessoas? É isso, você não faz Caramelo Rosa Jesus ama vocês Ela deve ter visto mais de um vídeo desse canal E falou assim Eu vou só aqui Soltar uma prece Aqui nos comentários Pra salvar a alma dessa galera Maévis Tá, mas Por que você tá aqui? Eu? Eu moro aqui Purple Duda, quando foi que começaram a te chamar de Bruna? E por quê? Me senti um pouquinho de nada na escola Justifique a sua resposta Miglis, começou com um segredo Eu não lembro exatamente que episódio de segredo Mas alguém escreveu que era fã do canal Que não perdia um vídeo, não sei o que, não sei o que E logo em seguida me chamou de Bruna Quer dizer Se a pessoa assiste minimamente esse canal Deve saber que meu nome não é Bruna E aí no episódio seguinte de segredos A galera já começou a me chamar de Bruna Pra zoar esse comentário dessa pessoa E o resto é meme né galera William17 Como matar alguém sem deixar rastros? Ei, ei, ei William17 Jesus ama você Diego Imperial Esse canal deveria chamar 50 coisas KKKKK Que ótima ideia Nunca tinha ouvido essa antes Nunca Primeira vez Os 60 anos de saque Galera, eu vou deixar essa com vocês Vocês aí que estão aqui mais tempo Chegaram quando tudo era mato Responda essa pra mim Gabizita Sua voz é tão docinha Que chega a me dar sono Meu Deus Então vamos fechar o olho Imaginar uma paisagem Brinks Eu não tenho talento pra isso Mas posso lançar um pacotão Pacotão de listas de 50 em áudio Posso fazer isso? Natália de Lima Mas meu sonho é você gravar um vídeo Jogando Minecraft Ou algo assim Você tem cara de gamer Mas gente Não tenho nenhum computador que preste Eu edito meus vídeos na torradeira Arno Escreva os roteiros tudo a mão Porque eu não tenho impressora E esse computador não conta Ele tá aqui só afim Estético e cenográfico Vocês que estão aqui desde 1997 Sabem que eu nunca liguei esse computador Mas eu agradeço o comentário A sua sugestão foi encaminhada à gerência Porque Lele Cover Ray Achei que era sério Mas o melhor É a resposta Da tia Dark Achou errado Às vezes eu não preciso nem responder Nem interferir Eu apenas deixo o Regra 9 Seguir seu curso Machem 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 Sou pobre moça Eu também moça A minha mão tá doendo De tanto escrever roteiro Porque eu não tenho impressora Eu compro tudo na Shopee Isso 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 Postei uma foto no Twitter E pedi que vocês respondessem Com outra foto Uma tentativa de resgate Daquele antigo quadro Foto com foto Quem lembra Cansada e vocês Responde com uma foto Hashtag foto com foto Apenas uma resposta Não tenho foto Gil Skate Que está no Regra 9 Sei lá Desde o primeiro saque Obrigada Gil Skate Por não me deixar flopar Depois perguntam Por que o saque acabou Henrique Santos Terceira vez no saque Vou pedir música nos comentários Ha 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 Eita pera Então essa é a quarta vez Quer dizer que a terceira Já passou Passou a chance De pedir música nos comentários Sacanagem Claro que pode Henrique Santos Deixa aqui nos comentários A música que você pediria Eu só não vou poder tocar aqui Porque né Youtube ele me tomba Atreve som Lenda Vai sorrir ou vai chorar Foi inevitável É assim que meu cérebro funciona Depois que eu descobri Que essa música originalmente Foi escrita para roupa nova Eu não consigo vê-la de outro jeito É o do Gomes Teremos Comentando BBB Sexta, sábado e domingo Vem Regra 9 Sim Pra quem não sabe Eu comento BBB ao vivo Toda terça Quinta E domingo Terça-feira sai alguém Quinta-feira prova do líder E domingo Formação no paredão Às vezes a gente faz Uma live extraordinária No outro dia Como foi o caso Que a gente já fez segunda A gente já fez sexta Enfim Mas tá aí O recado tá dado Me sigam no Instagram Porque um pouquinho Antes da gente entrar ao vivo Eu jogo o link lá nos stories Entra lá Fala que você veio Pelo Regra 9 E vamos falar mal desse povo Né Kildar e Senna Duda Já te disseram que você é de parar o trânsito Eu não sou sinal vermelho Mas eu paro o trânsito Não Nunca me disseram isso Obrigada Kildar e Senna Você é um amor E ele postou Gente Ele postou nos stories Ele assistindo o Regra 9 E eu adorei Julia Vilarinho Você tem algum talento Ou hobby Que você é boa? Não Eu sei fazer beatbox Eu sei imitar passarinho Isso conta como Hobby talento Ah Falta de prática Eu já parei tanta aula Imitando passarinho E o professor achava Que tinha passarinho Dentro da sala Carol Carvalho 2020 Aprendi a te amar Por causa da minha filha adolescente KKKKK Beijos Regra 9 Unindo famílias Beijo nas duas Duas lindas David 8901 Miglis Bem que você poderia fazer Uma minissérie No minecraft Você seria uma ótima gamer Miglis vai de novo Essa história Ó Não Eu tenho uma gamer ótima Para indicar É a Kel Medeiros Ela também é aqui de Brasília Vamos lá visitar ela No app vizinho Aquele que faz live Sabe? Falem lá que vocês Vieram pelo Regra 9 Ela vai gostar E eu muito mais Divulgadora Spell Não sei porque o Instagram Cortou seu nome O sono não vem miglis Qual a chance de você Fazer um vídeo jogando? Sei lá Identity 5 Eu não sei o que é isso Claramente Porque eu errei o nome Mas a Kel Medeiros deve saber Beijo Kel E esses foram vossos comentários Para participar do SAC é Muito Fácil É só Fala comigo Conversa aí É só porque meu cabelo está colorido Vocês acham que eu sou gamer? Eu não sei jogar nada gente Eu posso jogar Sei lá Boomerang E para você jogar Na internet Para todo mundo ver Você precisa ser Nível avançado Para cima A internet é que nem a Suzana Vieira Não tem paciência Para quem está começando Olha Com licença Eu vou pegar o microfone dela Sei por quê Porque eu não tenho paciência Para uma pessoa Que está começando Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência